Tô bolando o plano que esse ano eu fico rico Investimento foda, Euridola, terra incrível Minha mente não para, ela tá parecendo um livro Contendo várias páginas e nem tô no início Passei no Veloso, tocando trambolho em 2018 Lembro quando eu andava a pé Me tiro do escroto só porque eu não tinha o truco Agora nós tá pra suco quebrando várias mulheres Sai de pé com bala, fica em casa, sai fora não dá Fiel na orinha querendo brincar, vai o destino do lado de lá Concaria forte lá no baile do MK Com duas do Skank eu mandei resgatar Traz a bala, traz o MD Hoje a noite é longa, motelzinho, casa, bebê Traz a bala, traz o MD Hoje a noite é longa Nós é tendência mas nem sempre foi assim Sofri calado quantas noites nem dormi Duas garrafas no MK pra nós é pouco Nós tem sede de vitória que veio depois de luta e muito sufoco Que nós brinda chamas gringas Mó passada, nós instiga elas Segue no Insta, me acompanha todo dia Sua novela preferida que passa na tela dela Nós se brinda vai pras pistas no quesito Nós é o carro chefe Falou que brisa que gosta das melodias Então vou falar bem baixinho cantando no ouvido dela O MK, peão de maloqueiro Entra casado, pode sair solteiro DJ boy, coleção de modelo Olhos favelados, contando dinheiro Tô brisado, desbaratinado, cabelo platinado Mesmo no Soraya No Vila Red, neguinho desenrolado De foguetão dourado, elas grita que me ama Quando o beat é sete, sete golpes de Messi Sete bandida na cama Sete noitadas seguidas E mais de cem mil contei essa semana Salve mano tigre, bala nos patife Meu fuzil de grife tá cantando mais que eu Beat com a dourada, mais dando rezada Vivendo tudo aquilo que o futuro prometeu É que tatuado, não sobra mais espaço Tatu na cara eu faço Gambo é parar de drama Mike é a siga, capital paulista 4M na pista, roncando de bacana Tô brisado, desbaratinado Cabelo platinado Mesmo no Soraya No Vila Red, neguinho desenrolado De foguetão dourado, elas grita que me ama Então vai Passando bola pra trave que hoje tem um Coringão na TV Tem uma positividade que hoje em dia é difícil de ver Agora não é vaidade Então vai na moral pra não se interpercer Do que não tem necessidade Aê! O fim é triste Felicidade e humildade Hoje eu tô bem machucado Planejando o futuro Só focado no look Via X, R, R, Z de hoje é marchar no mundo Mais consciente até bem louco Que eu me esquivei do Vucu Vucu É muito moromano e malandragem é pouca Vem com a minha cara depois as idéia é outra Gênio da Lampa 2 é nóis faluca Faz sua demanda o time faz chover garupa Que nós brinda Chamas gringa Mó passada Nós instiga elas Segue no Insta me acompanha todo dia Sua novela preferida que passa na tela dela Nós se brinda vai pras pistas no quesito Nós é o carro chefe Falou que brisa que gosta das melodias Então vou falar bem baixinho cantando o ouvido dela Falou do Cacife, gelo, whisky E pique, pássaro e albiche Elas fisca o drink E de forte requite Muito rachiste Nós segue naquele pique Terro da tocha, pique As bebezinha tão querendo o pretão da city Maloca de respeito, caratê de grife Boy no beat, acerta o hit Reboada sem limite É mica loja e é onde nós reside E Dead City com a pique Para as diretrizes que se encontram na Zoom Pra sentar pro crime Lá nós manda dezessete preocupar com o Pix Bebê cê tá com o Harry, o Max e o Wig Emica loja do camarote De presença VIP que hoje nós tá com o Paco Ateu Que quer pute drink se o som toca DJ Boy Elas dança e se exibê Joga nos maloca, chique Elas vem por causa do dinheiro Antigamente não era bem assim Hoje no Emica vai ser fogo no puteiro Nem vou mandar o Pix e ela vai dar pra mim Enquanto se não traz celular Tem band não pode arrastar Amelie Duke não vai te salvar Não tira de gelo só vai pra gatar A quadrilha hoje vai tá sem massagem Atriz da Globo perdeu a dignidade E a novela perdeu uma celebridade Isso que acontece depois que vai nem Mk 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 Não encosta que os amigo tá de peça Tá gatilhado destravado pra tirar E a inveja não vem de desconhecido Vem como bom amigo pra tomar o seu lugar Mas deixa pra lá Festa DMK de maluqueiro Cê entra casada e cê pode sair solteiro Eu não vou namorar Eu vou me apegar Só se for nas garrafas Nos é de burrinho no gelo Festa DMK de maluqueiro Cê entra casada e cê pode sair solteiro Eu não vou namorar Só vou me apegar Só se for nas garrafas Nos é de burrinho no gelo E nós brinda Chamas gringas Mó passada Nós instiga elas Segue no Insta Me acompanha todo dia Sou novela preferida Que passa na tela dela Nós se brinda Vai pras pistas No quesito Nós é o carro chefe Falou que brisa que gosta das melodias Então vou falar bem baixinho Cantando no ouvido dela O Mk Peão de maluqueiro Entra casado Pode sair solteiro DJ boy Coleção de modelo Olhe fabulado Eu já nem sei se eu combino com o amor Fui dar meu coração pra quem não me valorizou As vezes eu to sozinho no labirinto do quarto Pergunto qual o sentido pra minha vida ter tomado né Será que é eu sozinho? Será que a gente junto? Ou será que a zevoada não é Mk e fé pra tudo? Eu vivo num ar de indecisão Coração calejado aprendendo com a volta que dá o mundão E a morena do centro eu só lamento Verdadeira sem noção deu pancada no sentimento Agora eu vivo as madrugada, a noite e as balada O gelo que ela me deu boia no copo com a bala Sem caô nem palhascada Privando de ilusão Talvez eu aprendi sem professor sua lição Que aqui se paga se paga eu to aprendendo com meus erros Talvez eu se engale pra essa linha de desafio É que eu viajo nas danada, eu viajo nas bandida Pode vir de golpe que eu sou a sua vítima Vim é que o sentimento vai dar viagem perdida Que o amor ta em falta e ta sobrando putaria Eu viajo nas danada, eu viajo nas bandida Pode vir de golpe que eu sou a sua vítima Vim é que o sentimento vai dar viagem perdida Tô no baile do MK, seja bem vinda putaria bandida Atraquei pesadão de praga no baile do MK E quem tá no toque do beat é o DJ Boy e o NK Tá fazendo vários hits pras partes e a dançar Elas rebola na frente, os maloca atira Só um menino bom, atragou de torpedão Hoje nós tá firmão, mas nós antiga não Então nós foi pro corre, nós não contou com a sorte Nós só contar com Deus e o resto um forte forte Pra dar sorte, pra quem quer bater de frente Vai ter que se esforçar que o pai tá com os motor potente Pensamentos a frente, mudou a rota do leme Investe em Bitcoin pra colher PM Nessa levada cabulosa tô com o DJ Boy no lounge do MK Quer cê levar negócio só tô com o DJ Boy pra escolher o jantar Quer cê levar pra casa no banco de couro na pós-prita Se fizer o convite diz qual não aceita Nessa levada cabulosa tô com o DJ Boy no lounge do MK Quer cê levar negócio só tô com o DJ Boy pra escolher o jantar Quer cê levar pra casa no banco de couro na pós-prita Se fizer o convite diz qual não aceita E nós brinda chamas gringa Mã passada nós instiga elas Segue no Insta me acompanha todo dia Sou novela preferida que passa na tela dela Nós se brinda vai pras pistas no quesito Nós é o carro chefe Falou que brisa que gosta das melodias Então vou falar bem baixinho cantando no ouvido dela O MK, peão de maloqueiro Entra casado, pode sair solteiro DJ Boy, coleção de modelo Olhos favelados, conta no dinheiro O MK, peão de maloqueiro Entra casado, pode sair solteiro DJ Boy, coleção de modelo Olhos favelados, conta no dinheiro Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti